Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio dar cinco motivos pra vocês assistirem o drama Huarang. Cara, será que tem algum dia nesse canal que eu vou ficar sem enaltecer Pax O'Jun? Eu acho que não, eu acho que a gente já pode transformar e dar esse canal pra gente para Pax O'Jun. Não, a capa do nosso canal tem Pax O'Jun e o Kai. Huarang é um drama que retrata a história de Huarang, um grupo de elite de jovens do sexo masculino durante o reinado de Sila. O reino de Sila é comandado pela rainha de Su durante anos. E ela teve que esconder o seu filho desde bebê a fim de proteger o reino até ele tornar-se adulto e poder assumir o trono. Tomada pela ambição, ela resolve criar o Huarang, um tipo de exército formado por jovens cavaleiros das famílias influentes da época, o que ajudará a manter o seu poder e o seu reinado. Esse é um drama que foi ao ar em 2016 e aqui nós vamos trazer os motivos pra você assistir a esse drama. E o primeiro deles é o elenco, né gente? Por favor, vamos começar com o personagem principal é nada mais nada menos que Pax O'Jun. E não dado por vencido, né? Tipo, eles quiseram escalar o outro personagem principal masculino no Park O'Chic. Só aí já era o tipo suficiente. Os casting directors do Silas não estavam cansados. Eles falaram assim, eu quero matar todo mundo que tava nessa pós-dorão. Pax O'Jun? E quem mais? Park O'Chic. Park O'Chic. Acho que não vai dar nada, não. Não vai dar nada. Aí eles ficam lá toda hora assim, se disputando e brigando sem camisa às vezes. Então assim, é bem complicado assistir. A gente vai testar o coração das pessoas, né? Bem complicado de assistir, ai gente, sinceramente, honestamente, pra mim os dois vão meus dois atos... Ai, não dá, cara. Não dá. Honestamente, não dá. Sinceramente. Temos também a Guara, que ela fez Miss Hammurabi, ela já fez um tanto de dorama legal. Ela é maravilhosa. Muito maravilhosa e ela é a personagem feminina principal. E nós ainda temos os nossos artistas. Queridos. Pedreia de nosso Tay-Tay, terrando BTS. Ele foi um dos personagens também que compunha ali os farangues. E também temos o Minou do Shine Lee. Cara, mostrando que eles não são só bonitos, nem talentosos, nem bons dançarinos. Eles também são ótimos atores. Então assim, ver aquele elenco masculino, sabe? Assim, ver o elenco trabalhar, aquele tanto de beleza, mas ainda com talento. Com talento e ainda com tipo, química entre eles. É perfeito. Só isso já é motivo suficiente pra você parar qualquer coisa que você estiver fazendo. Não, peraí, termina esse vídeo. Depois de terminar esse vídeo, já ir começar a assistir. Falando em química, a gente tem que falar do segundo fator, né? Do segundo motivo pra vocês existirem nesse dorama. Que é a química do elenco masculino. Porque isso não só se transcreveu pra trama, e sim pra vida real. Sim, até hoje eles se encontram direto pra sair. Postam fotos pra gente, pra deixar nos corações, assim, cantinho. Cara, principalmente essa da Trindade. Tay-Tay, Park Unshik, Park Sojum. Eles são, tipo, melhores amigos reais. Melhor amigo do nível Passos, Réveillon e Natal juntos. É, tipo, nesse nível de melhores amigos. Todo dorama, não tem um dorama do Park Sojum. Ou do Park Unshik, que o Tay não manda um carro de café pra eles. E não tem um comeback do BTS, que na mesma hora... É pão retano, não adianta. É isso que eles... Cara, o Park Unshik tava no exército. E eles foram viajar todos os meninos. E eles colocaram o Park Unshik na foto. Amizades perfeitas que saíram do dorama para a vida real. Real, assim, é muito lindo de ver nas promoções dele. Tanto que o elenco masculino era engajado um com o outro. Tanto que eles são amiguinhos até hoje. E tanto que eles viraram família mesmo. Eu tenho certeza que os meninos do Haran, que são os melhores amigos do Tay depois do BTS, sabe? Sim. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. A gente nem tenta questionar isso. Então, assim, sabe? Só de ver um dorama que você vai ver que você vai ter interação e você vai ficar alimentada por aquele elenco durante anos, depois que o dorama se fundou, isso é um motivo suficiente pra mim de vida. Pra mim também. O terceiro motivo é o enredo do dorama. Que é um enredo muito forte. É um enredo que, como o dorama é um dorama de época, tem todas aquelas intrigas políticas de quem vai ficar com a coroa, de quem vai tentar roubar a coroa e aquela coisa toda, né, gente? Mas ao mesmo tempo sem perder a leveza do dorama. Sim, tem muito alívio cômico, tem muito romance, tem muita ação, tem muita intriga política. É muito bom ver como que as pessoas daquela época se relacionavam, sabe? Como que as pessoas daquela época se tratavam, como que eram feitos esquemas bem por debaixo do pano. Essa coisa de intriga política, de impérios asiáticos é algo que intriga muito. Sim. E eu acho isso muito interessante de ter na trama. Sim, e é muito maravilhoso, tipo, o jeito como eles escreveram, como tudo se desenrolou, sabe? É muito legal, muito interessante. E a forma como o personagem do Park e o Chico mini spoiler entra na trama é muito interessante. É muito interessante. A gente já fala como, então você vai assistir, você vai entender e você vai ficar, tipo, ó, ó. E, cara, entrando nessa coisa também do enredo, eu acho que tem um caso muito com um quarto motivo, que é a ambientação do dorama. Cara, é muito maravilhoso você ver o cuidado que as pessoas tiveram de reconstruir mesmo essa era, sabe, que o Soares vai viver e tal. Tipo, é muito real os palácios, é muito lindo. As casas, as roupas, os penteados, tudo, tudo, literalmente tudo. É muito fiel ao que foi, sabe? Sabe, então, assim, muito top isso, eu acho, assim, de ver, porque eu adoro essas coisas históricas. Amo também. Eu amo. E ver, tipo, tipo, a história da Coreia é um negócio que me interessa muito, principalmente pra quem gosta da Coreia. Então, tipo assim, você vê um dorama que mostra direitinho, tipo, como era, a ambientação, direitinho, você fica, tipo, sem... é imerso. Submerge ali, então você acaba que você tá, tipo assim, não só vendo uma trama legal, como você tá, tipo assim, adquirindo experiência, sabe? Por último, mas não menos importante, a gente tem que falar de trilha sonora. A gente é um canal de música, né? A gente fala de K-pop, a gente fala de música, como não falar de trilha sonora? A gente tem que enaltecer. Principalmente quando a gente tem o V na trilha sonora, cara. Junto com o Jin, cara. Que deram pra nós um dos maiores OSTs of all time, né? Que é a música principal do dorama. Cara, e Teta e Jin, tipo assim, performando essa música ao vivo é a minha religião. É tudo. Essa música é tudo. Tudo que gira essa música, os cantores, o contexto da música, a música em si é perfeita. E a galera não só satisfeita com isso, também fizeram o Park e o Sheik, e o Park e o Sheik não terem trilhas sonoras individuais, porque eles também cantam e tal, o Park e o Sheik já foi do Zeia e tal. Então, assim... Não bastasse isso. Eles também, assim, eles não são só gatos bonitos e lead actors, eles também cantam. E a música do casal também, gente? As músicas do casal são perfeitas. Perfeita. A gente tem pessoas como a Riorinho. É muita gente boa que compôs essa trilha sonora. E eu acho que isso, quando você tem uma trilha sonora boa de dorama, deixa ainda mais rica a experiência. Sim, porque você submerge mais a ele na trama. Imagina aquela cena tensa, tocando aquela música, e você não consegue nem desgrudar. E o episódio não acaba quando ele termina, porque depois que ele termina, você vai ficar ouvindo as músicas lembrando dele. Então, assim, isso é a receita pro sucesso. Você pega um tanto de homem gato, que se adora na vida real também, que são ótimos atores, com uma ambientação fantástica, com um enredo legal e tudo isso é uma hora boa, pra mim, não sei o que você não viu. Pelo amor de Deus, vai assistir. Não tem motivo pra você não assistir. Por que você tá de ano? Tem três, quatro anos já. Para de se odiar. Para de se odiar. Para de se odiar e vai assistir o Aran, que você não vai se arrepender. E depois você volta aqui pra contar pra gente. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. Se você já viu o Aran, comenta aqui embaixo, incentiva mais gente a ver também. Então é isso, gente. Amamos vocês. Vai falar um outro Aran que a gente rezei no mais pra frente. É isso. Um beijo. Anjão.